E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu trago algumas de minhas teorias de como podem aparecer as patas de traje do uniforme e arena de ferro nos cinemas. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra você deixar seu gostei aqui no início do vídeo, porque o YouTube tá passando por alguns problemas, então pra você não ficar prejudicado com isso, você deve se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e sempre deixar seu gostei em todos os vídeos novos que chegarem. Só assim pro YouTube te mandar notificações de cada vídeo. Bom pessoal, eu não sei contar vocês, mas as patas de traje podem aparecer do mesmo jeito que aconteceu com a Kari. O Tony Stark pode desbloquear essa função que seria as patas nas costas pra sim ajudar na luta em Guerra Infinita. Porque assim, pra luta com Thanos, os Vingadores vão precisar fazer o seu máximo possível pra sim derrotar o vilão. Isso também porque até mesmo os Vingadores nunca enfrentaram Thanos, então quando enfrentarem ele pela primeira vez, eles vão estar despreparados. E então, quando voltarem a enfrentar, que seria uma outra batalha, todos os Vingadores já vão estar no seu máximo possível pra sim tentar derrotar o vilão. Então assim, o Tony Stark desbloqueia o uniforme do Peter, ele também pode pedir então pro Peter testar as funções do uniforme que foram desbloqueadas por ele. E pode ser nessa parte que o Peter encontra as patas nas costas do uniforme. E claro, as patas nas costas vai servir pra alguma coisa mesmo também, pessoal. Ou também, pessoal, uma outra teoria aqui, eu sei que o Peter já tive o modo de combate aprimorado desse novo traje, aí desbloqueia as patas de traje dele. Mas o Peter não deve usar ele tanto assim. E pode ser a partir daí que ele descobre que o uniforme tem essas patas nas costas. E então ele, curioso, quer descobrir mais sobre elas, aí descobre algumas coisas que elas podem fazer também. E ele conta pro Tony Stark que descobriu essa nova função no uniforme, então o Tony Stark podia ter uma ideia fazendo assim com que ele use elas no combate contra o Thanos. Como o Thanos é uma grande ameaça, então isso vai ajudar muito. E também pra derrotar o Thanos, como vão precisar de todos os Vingadores, inclusive os novos Vingadores que vão entrar. Isso, precisa de tudo isso mesmo pra derrotar o Thanos e todos os Vingadores precisam dar o seu melhor pra sim conseguir derrotar esse vilão. Tomara que seja épico, pessoal, a cena que aparece saindo das costas do uniforme, as patas. Também é essa a primeira vez que aparece o aranha de ferro nos cinemas. Então isso pode ser muito épico mesmo. E até porque essa vai ser uma batalha que vão se encontrar todos os Vingadores. E uma outra teoria também que pode ser uma surpresa pra gente. Assim, o Tony Stark fala pro Peter que vai fazer uns ajustes no uniforme. Então nesses ajustes, ele coloca essa função que aparece as patas nas costas do uniforme. Então quando o Peter testar essas novas funções do uniforme, então vai pra parte onde os Vingadores vão pra luta, pra lutar com Thanos. Então daí todos se preparam e o Homem-Aranha aparece. O Homem-Aranha se prepara e a gente vê pela primeira vez as patas de trás do uniforme. Porque sabendo como a Marvel é pessoal, como a gente sabe, isso pode acontecer mesmo. Então se você pensar um pouco, vai saber que eu tô certo sobre isso. Ou quase certeza, pra falar a verdade. Porque ela nos mostrou o aranha de ferro em forma de esterele. A gente sabe que vai ter também Guerra Infinita, onde vai aparecer o Homem-Aranha. E ele vai usar lá o aranha de ferro. Como a gente sabe até agora, que não foi divulgado, que ele não tem as patas nas costas. Mas no filme ele pode ter, como eu havia comentado, pode ter uma surpresa. Pode ter uma surpresa pra gente sobre isso. Bom, mas então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui eu apresentei algumas teorias minhas. Lembrando que essas patas nas costas do uniforme podem aparecer também mais no futuro. Bom, então pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo pra algum amigo seu e se inscreva no canal. Fui!